Te encontrei e logo quis chorar Pois lembrei daquele amor que eu quis te dar Foi tão bom aquilo que imaginei Foi demais, eu sei o que sonhei Eu sei que você nunca me quis Eu sei que você nunca me deu amor Mas brincou com meu coração Ainda vivo a chorar por ti E sozinha não sei viver Sai de mim, tristeza Deixe o vento te levar Sai de mim, que o tempo vai dizer Se pode ser um outro alguém Se ainda pode ser você Sensualidade na voz é tudo que a gente precisa ter Edson Lino E a minha loira tem de sobra Eu não sei se posso suportar É tão forte e fere a dor que me faz chorar Logo ali encontro outro alguém Só que o mesmo amor não sinto por mais ninguém Eu sei que você nunca me quis Eu sei que você nunca me deu amor Mas brincou Mas brincou Mas brincou Com meu coração Ainda vivo a chorar por ti E sozinha não sei viver Sai de mim, tristeza Deixa o vento te levar Sai de mim, que o tempo vai dizer Se pode ser um outro alguém Se pode ser um outro alguém Ainda pode ser você Sai de mim, tristeza Deixa o vento te levar Sai de mim, que o tempo vai dizer Se pode ser um outro alguém Se pode ser um outro alguém Ou se ainda pode ser Você Se pode ser um outro alguém Ou se ainda pode ser você Beijo Beijo Tchau Tchau